Hoje é agora do quadro Entrevista com o Especialista. Doutor? Não, nada de doutor, pelo amor de Deus. Gostei, tem o quê de Ivan Lins? O senhor é? Crítico de cinema, advogado também e outros desdobramentos, né? Eu dou aula de cinema. Você tá desempregado, né, senhor? Porque o cinema eu vendo cosméticos e... A gente tenta. Nossa, eu ia destruir você e eu não quero mais. Já quero de novo. Qual a diferença entre um crítico de cinema e um tuiteiro de 14 anos que fala mal de tudo? Soberba. Ah, eu percebi na hora. Todo mundo me desce. Qual o seu signo? Leão. Eu também. Eu sei, nossos cabelos são lindos. Gente, a gente é maravilhoso. Vamos se beijar muito? Ótimo, maravilhoso. Como é ser considerado insuportável? Sou muito fofo. Mas sim, nós somos insuportáveis. Amei você muito. A gente tem que fumar nosso becker juntos hoje. Já se pegou em cinema? Se pegou a mim mesmo? Ué, qual o problema? Asturbação. Você tem que conhecer o seu corpo. Você ia me criticar se eu tivesse errado a conjugação? Mas não. É se pegou. Porque você é um caralhionino com topete. Ou seja, você vive com você se admirando como eu sou bonito. Você acha assim? Tem filhos? Não, não temos. Só uma sobrinha linda que é uma filhada pra gente. É, porque aí brinca, não tem que pagar porra nenhuma, tá ótimo. Você já não falou mal de um filme porque falou, cara, é tão escroto. Não vai falar o teu. Eu sei que o meu é escroto. Existe filme tão ruim que chega a ser bom. Cinderela Baiana. Ah, é isso aí. É um clássico maravilhoso. Isso aí, gente. Lázaro Ramos e Carla Pérez. Alexandre Pires. Alexandre Pires. Eu não assisti esse filme. Mas você tem amigos críticos de cinema? Tenho. E também inimizades. Ah, me fala um desses. Mas Glauber deixava de falar às vezes com amizades por 10 anos e voltava só depois de 15. Mas Glauber era bipolar brabo, né? Eu briguei com Glauber mesmo. Glauber não dá pra aguentar Glauber. Você fala do que Glauber? Do 512, um baixinho? Deve ser. Provavelmente. Ah, falando rocha. Ah, batido falar de Glauber rocha, gente. Vem cá, se fazem o filme pra eu não precisar ler o livro, por que eu vou ler a crítica de cinema? Pra poder ampliar o seu universo e saber aonde o filme está mergulhado. Mas por que a sua opinião, se a visão do diretor é o que faz o filme ser daquela maneira, por que a sua visão sobre a visão do diretor está mais certa do que a visão do diretor? Em primeiro lugar, excelente pergunta. Excelente mesmo. Nossa. Parabéns. Sério? Eu nem tenho, caramba. Eita, obrigada. Que você responde, mas seu topete responde de onde? Você fala sim, ele já falou três sims. Eu já concordei com ele. Qual filme você recomenda pra dormir? Ah, se eu tá aí, que grosseria, hein? Cinema ou tua esposa? Minha esposa trabalha também com isso. Mas se tivesse que escolher só um, ou a sua esposa desempregada, ou você, um milhão pra você largar essa mulher e ficar só com cinema? Minha esposa são todos os filmes do mundo. Um bilhão de reais! Ela se chama Samanta Brasil. O sobrenome dela é Brasil. E eu nunca vou abrir mão do meu país. Nem na situação que está. Mas então, você deveria trocar de país e de esposa. Porque no momento em que está o país queimando suas matas, matando seu povo e colocando polícia na rua pra bater em quem deveria defender, você e sua esposa são completamente equivocados. Samanta, deveria se chamar. Desculpe meu sobrenome. Pois daqui, eu quero ir embora. Ir pra Portugal. Onde as terras estão muito mais baratas. E eu não falei nada com nada há muito tempo. Tá percebendo? É mais de cinco minutos que eu não falo nada com nada. Eu amo esse seu sorriso. Você é venenoso. Incrível. Eu amo. Seu cabelo é tão foda. Você acabou de se contaminar. Colocou meu nariz. Mas eu estou higienizado aí. Senão, tem direito até à indenização sobre a Globo. Que é o que eu vou fazer daqui a um mês e meio. Comente um pouco sobre a vida e obra de Zoc Kinekow. Ai, ai. Ok. Eu nem sequer entendi o que você disse. Eu inventei ele. E você ficou cinco minutos pensando, meu Deus, meu Deus, eu estudei tanto. E ela me veio com o único livro que eu não li desse cara. Diz o cara que você mais admira. David Lynch. Mas também ele não vai ler tua crítica, né? Mas porque só os caras e as minas também estão dirigindo. E olha essa. Amor, não se fala pra uma mulher o que ela deve falar sobre outras mulheres. Eu sei que elas estão dirigindo e eu não vi. Porque eu não vejo filme de mulher dirigindo. Porque mulher e volante e direção não combinam. A sociedade é machista. Tá de saia. É puta. Não falha assim. Você gosta de filme de super-herói, não? Bacurau foi um filme de super-herói. O Lunga é o meu super-herói. Eu não assisti Bacurau. Ainda não assistiu? Não assisti porque... Já passou na Globo, tá? Eu não vejo Globo. Eu sou contra. O meu primeiro amor 2 não deveria se chamar meu segundo amor? E por que o filme Exterminador do Futuro se chama Exterminador do Futuro se ele volta do passado? Comente. O que traduz esses nomes? É Paulo Fernandes? Você não acha filme brasileiro meio chato, não? Eu não poderia estar mais orgulhoso de estar aqui no Dia do Babu, porque o Babu próprio, ele faz história. E o Café com Canela, por exemplo, um dos últimos filmes dele, que veio do Recôncavo Baiano, de dois grandes amigos também dele, meus, Glenda e Ari. E são filmes que estão quebrando paradigmas, criando circuitos e renovando histórias que estão, de fato, refletindo as narrativas contemporâneas. Não, e eu poderia, inclusive, responder com essa mesma propriedade. Só que eu não sei quem é, Glenda, não sei quem é Ari e não vi nenhum desses filmes. Na opinião do senhor, o ator de Hollywood mais chilequenta é o Brad Pitty. Com certeza. E Forrest Gump pode ser considerado um claro págino de A Praça Nossa, menos o idoso? Sempre achei isso. O poderoso Chupão, gostas? Por que os filmes pornôs não são indicados ao Oscar? Não achem justiça com Tora de Elite, O Poderoso Tia Cão, Minha Mãe é uma Prega, Rolacop, Don Quixota, Aquela Mama e outros tantos clássicos? O Rebuceteio é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, com certeza. Deveria ganhar todos os prêmios. E Rebuceteio é bom porque uma pessoa pega e passa... Sabe o que é Rebuceteio? Sabe o que é? O filme é um filme incrível. Não, mas sabe o que é na vida, Rebuceteio? Tua galera é bem ousadinha, hein, querido? O senhor conhece aquela brincadeira de trocar uma palavra do filme? É uma brincadeira mais infantil, tá? Mas já brincou dessa coisa de trocar a palavra do filme por outra? Fazemos isso até hoje, Facebook serve pra isso, ainda. Mas trocar por piroca? Com certeza. Vamos brincar? Claro. Piroca nas estrelas. Piroca ao meio, o cavaleiro das trevas. De volta para a piroca 2. Baby, piroquinho. Loucas por pirocas. Te amo muito. Muito obrigada.